Um dos esportes com participação confirmada nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016 será o softball. É uma modalidade que ajuda a manter viva a cultura japonesa, assim como o beisebol, mas nem tudo igual. A partida tem o mesmo objetivo do beisebol, marcar pontos. O jogo com duração máxima de uma hora e meia, ou seis tempos, aqui chamados de entradas, menos que os nove do beisebol. A bola é maior e mais leve que a de beisebol, já o taco, menor. Algumas das características do softball, modalidade criada em 1887, para ser disputada apenas em ginásios cobertos. A principal diferença é que a bola é maior, né, que a de beisebol, e na hora do arremesso é por baixo, né, e o campo é menor, mas as regras são as mesmas. O softball participa dos Jogos Olímpicos desde 1996, apenas por mulheres. As norte-americanas já conquistaram três medalhas de ouro em cinco Olimpíadas, além de seis campeonatos mundiais. Em Varzegrande, na Associação Nipo Cultural, cinco equipes mistas participaram do campeonato matogrossense. Lions, Spartans, Dragons, Dodgers e Mato Grosso. Tem que ter no mínimo três mulheres, né, e o restante pode ser os homens ou os meninos do infantil, né, porque ele é mais, como o nome diz, soft, ele é mais light. Outra característica do softball aqui em Mato Grosso é o encontro de gerações, o que permite aí a perpetuação da cultura nipônica aqui no estado. Para manter a cultura viva, Mário Shimazo é de uma geração de descendentes japoneses, nascida no Brasil, que sempre buscou a renovação dos atletas, assim como das luvas do esporte, mas sem perder a essência. Se a gente não começasse um time de base, de pessoal mais novo, dentro de 10, 15 anos ia acabar. E aí juntamos eu, Mário Eno, Sérgio Kobayashi, Jaime, e começamos a fazer um time de, treinar um time de base para não ter, finalizar com o pessoal veterano que estava aí, para ter uma sequência da tradição japonesa, né, que é, para jogar o beisebol aqui em Mato Grosso, em SIC. E aí